Muito bem, coelhada, vamos ao vídeo prometido de uso do aplicativo do Bolão para o Bolão Decadentes Brasileirão 2018. Começar pelo seguinte, se você não tem o aplicativo instalado, você vai precisar clicar naquele link que nós compartilhamos ou no grupo do WhatsApp do Decadentes ou na postagem feita lá no www.decadentes.com.br por duas vezes. A primeira, para ser mandado para a loja, fazer a instalação do aplicativo. A segunda, para de fato abrir o aplicativo e solicitar a entrada no Bolão. Uma vez instalado, vocês vão lá, abrir o aplicativo e o que vocês vão ver na verdade deve ser essa página de home, onde não tem muita coisa. Não tem porque ele só mostra na primeira página os jogos do dia. Como a América só vai jogar domingo, o jogo não aparece. Mas, se você clicar aqui no cantinho superior direito, nesse triângulo aí, ele te mostra as opções de liga nas quais você está participando, você entra lá em Decadentes e aí aparece a primeira rodada que já está publicada para poder fazer a sua aposta. A partir daqui, você vai usar os botõezinhos de mais ou menos para definir o seu placar de aposta para essa rodada. Você vê que aqui no canto, em cima do escudo do esporte, tem a data 15 de abril de 2018, que é o dia do jogo, o horário 10h55, 5 minutos antes da partida, que é o horário limite para as apostas. Uma vez que você já definiu o placar que você quer, terminou, acabou. Você não precisa fazer mais nada, seu palpite está gravado. Certo? Pode sair do aplicativo, pode voltar para a home, pode fazer o que você quiser. Não tem mais o que, seu palpite está gravado. Mudou de ideia de hoje para amanhã? Volta aqui, volta lá no bolão, altera o placar, já está alterado, já está gravado automaticamente. Outra parte importante do aplicativo é aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, meus grupos. Aqui vocês vão ter todos os grupos dos quais vocês participam. Então eu, no caso, tenho o Decadentes Mineiro, que foi o teste que a gente fez durante o Campeonato Mineiro para ver se o aplicativo prestava, e o Decadentes Brasileirão, onde vocês vão ter a classificação de todo mundo e a informação de cada um. Em cada um dos nomes, você consegue ver o que essas pessoas acertaram, como é que elas estão pontuando. O seu fica em destaque lá em cima, já tem inclusive ali a posição em que você está. Tem algumas opções de filtro aqui, você pode ver como é que está no mês, quem está indo melhor naquele mês e tudo mais. Ou no turno, que aí vai ser turno e retorno do Brasileirão, e na Liga, que é a posição que vale até o final do campeonato. Então é isso, o aplicativo é bem simples, ele oferece mais coisas do que a gente precisa, mas para a gente o importante é só isso aqui. Eu vou apostar aqui embaixo e os meus grupos. Apostar, escolhendo a Liga, se tem os jogos que já estão disponíveis para aposta, e nos meus grupos vocês vão ver a classificação. Certo? Então é isso galera, aproveitem, divirtam-se, e quando tiver prêmio definido, a gente avisa. Abraço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.